O meu voto foi no sentido de que houvesse um desarquivamento para que o Conselho de Ética pudesse se manifestar. Foi o que ocorreu hoje. Nós tivemos cinco assinaturas, houve o desarquivamento do projeto do Aécio e ampla discussão com os senadores, cada um emitindo a sua opinião, principalmente depois do parecer do Marco Aurélio, do Supremo Tribunal, mostrando que, quanto ao Aécio, não havia, na verdade, provas concretas nem acusações em relação a qualquer ato. Havia apenas indícios e uma investigação que estava em fase inicial. Então, não seria nós aqui do Congresso a puni-lo ou caçá-lo. Então, foi muito importante que todos discutiram exaustivamente, houve ampla liberdade e realmente a ampla maioria decidiu pelo arquivamento. Eu fui um deles porque eu realmente me convenci hoje que era necessário o arquivamento porque não justificava, na verdade, iniciar qualquer tipo de processo.